Você tem contrato até o final desta temporada. Como é que estão as conversas entre você, o Cruzeiro e também o seu empresário, para que possa permanecer no clube? Vocês já caminharam em relação a isso? Já teve uma reunião, talvez, com o Cruzeiro? Como é que está o seu mesmo interesse de permanecer aqui no Belo Horizonte? Como eu falei, em outras oportunidades, em 2020 eu queria ter ficado aqui, não queria ter saído. Por questões contratuais eu tive que voltar, contra a minha vontade. Mas, felizmente, voltei esse ano. Estou muito feliz aqui, está dando tudo certo, graças a Deus. Então, em questão de contrato, eu deixo com o Neco, deixo com o meu empresário. A gente tem conversado, eu sempre deixei bem claro para ele a minha vontade de permanecer aqui. Mas, no momento, estou focado e estou determinado a ajudar o Cruzeiro, a ajudar a equipe, para a gente conseguir esse objetivo, o grande objetivo que é voltar à Série A, conquistar o acesso, consequentemente, conquistar o título. E aí, depois, a gente vai ver, vai sentar, vai conversar, para ver o que é melhor para todo mundo. E aí, depois, a gente vai ver, vai ver, vai ver. Obrigado.